O candidato do PMDB, Paulo Skaff, chegou pontualmente às 9 horas da manhã a este colégio, no Jardim Paulistano, na zona sul da capital. Acompanhado por familiares, esposa, filhos e netos, houve tumulto da imprensa na entrada do colégio. O candidato ao Senado, Kassab, do PMDB, também acompanhou Skaff. Após votar, Skaff fez o sinal da vitória ao lado da família e também de Kassab. Ao conversar com os jornalistas, Skaff disse acreditar em uma virada e que a votação para o governo do estado de São Paulo irá para segundo turno. O candidato não quis comentar se votou para a candidata à reeleição presidencial Dilma Rousseff, do PT, mas disse que acompanhou o voto de seu partido. Após deixar o colégio, Skaff acompanha a votação dos filhos e deve aguardar a apuração dos votos em casa. Hora do Voto, TV Gazeta.